Eu estou ao lado do vencedor 2010, ele é o presidente da Boticário, Arthur Grimmel. Que prazer estar aqui, Arthur. Parabéns pelo prêmio. Muito obrigado. O prazer é todo meu estar aqui numa noite tão bela como essa, né? Na verdade é o seguinte, acho que esse prêmio, primeiro que é merecido por vocês, a Boticário vem desenvolvendo um belíssimo trabalho, vem gerando muito emprego no nosso país. E eu quero saber de você, o que você atribui esse sucesso da Boticário? Veja, hoje o Boticário, porque você tem uma ideia, é a maior rede de franquia mundial no setor de perfumaria e cosmética. Sucesso. No fundo tem muito trabalho, né? Tem uma rede de parceiros maravilhosos, nossos franqueados, que nos ajudam todo dia a crescer, a pensar de forma diferente. E nós somos ousados de uma veia empreendedora muito forte. Então nós sempre trazemos muita inovação e muita ousadia nas nossas proposições, seja com relação a produto, modelo de loja, atendimento. Ou seja, é um mix bastante consistente que se traduz nessa história de sucesso. Agora, Arthur, a franchising, ela vem crescendo no Brasil, ela vem se profissionalizando no Brasil e que é um modelo de negócio que minimiza o risco e aumenta o sucesso do empreendedor. O modelo é extremamente vencedor, ou seja, nos últimos quatro anos, talvez nos últimos seis, melhor dizendo, a franchising começou a ganhar seu papel merecido no cenário brasileiro. Franchising brasileiro hoje é reconhecido não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, como um dos principais franchises do mundo, na questão da qualificação, da qualidade do pessoal que opera o franchise na sua profissionalização. E realmente é uma receita muito interessante que, se for bem seguida, bem administrada, faz com que a hipótese de sucesso seja bastante grande. Você acha que o segredo, por exemplo, do Boticário hoje está nos procedimentos, está nos produtos ou estão nas pessoas? Eu diria o seguinte, o segredo do Boticário está primeiramente no foco no consumidor, depois nas pessoas que ajudam a construir os procedimentos e criar os produtos.